O Instituto Rui Barbosa, por meio do Comitê Técnico de Gestão de Pessoas, está realizando em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás o 12º Encontro Técnico de Gestão de Pessoas nos Tribunais de Contas do Brasil, Novo Contexto e Novas Possibilidades. O evento tem o apoio do TCE de Goiás, do CNPTC, Abracom, Atricom e da Associação Brasileira de Recursos Humanos Sessão Goiás. O objetivo é discutir o atual contexto do trabalho e os principais desafios. A abertura do evento contou com a participação do presidente do TCE de Goiás, CNPTC, Abracom, presidente do Comitê Técnico de Gestão do IRB e representando a Atricom, Joaquim de Castro, do presidente do TCE de Goiás, Edson Ferrari, representando o IRB, do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, da coordenadora do Comitê Técnico de Gestão de Pessoas do IRB, Adriana Louro, da conselheira do TCE do Acre, Dulcinea Benício de Araújo, do presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Sessão Goiás, Milton Marinho Nogueira Jr., do vice-presidente do TCE de Goiás, Daniel Goulart, do presidente do Conselho Regional de Administração de Goiás, Samuel Albernaz, entre outras autoridades. Você pensar a gestão de pessoas é você pensar a melhoria da qualidade de vida daqueles que prestam um serviço de relevância para a sociedade como é a área de controle. A gestão de pessoas representa um grande patrimônio dos tribunais de contas e isso tem repercutido, tem reflexões na sociedade quando se tem servidores e seres humanos profissionais qualificados, atualizados e treinados. Nós tendo uma gestão de pessoas fortalecida, estruturada, fortalece toda a estrutura do tribunal, seja a área técnica, seja a área meio, e isso faz com que a gente entregue um produto de melhor qualidade para a sociedade. A sociedade civil cada vez mais organizada e naturalmente, por conseguinte, o indivíduo, o servidor cada vez mais preparado, é de uma ação não só necessária, mas compromissória com o resultado de um trabalho. Eventos como esse, que os tribunais de contas do Brasil, que as casas de contas do Brasil legitimam, como um ato de reflexão, como um ato de crescimento, de qualificação, oportunizam o melhor encontro que torna um trabalho, sobretudo, digno, tão qualificado quanto digno. É através dessa gestão que nós podemos criar um ambiente melhor de serviço para os servidores e, ao mesmo tempo, com isso, também garantir um melhor ambiente de prestação desses serviços para o público. Ou seja, quando nós temos uma boa gestão interna de pessoas, isso garante não só o bem-estar do servidor, mas a própria eficiência e efetividade dos serviços que são prestados. Para nós, do sistema de controle, é permanente essa questão da capacitação profissional, do pessoal. E dentro dessa nova visão que os tribunais estão tendo da inovação permanente, a questão dos servidores, do pessoal, do treinamento, capacitação é fundamental. Senão, o tribunal pode ter tecnologia, pode ter processo, mas se não tiver as pessoas motivadas, preparadas, entusiasmadas no trabalho, pouco vai se fazer. Então, a necessidade de, permanentemente, nós estarmos avaliando e preparando os servidores, porque eles que proporcionam o tribunal a fazer um trabalho cada vez melhor. É importante, na gestão de pessoas, discutir isso também, antever problemas, antever aquilo que pode acontecer no futuro. E nós, nosso servidor, desculpa, não somos uma ilha, mas a sua estável, a sua estabilidade, eu digo sempre, não tenho nenhum, o bem-estar nosso, a nossa melhoria da qualidade de vida, ela está ligada a inúmeras coisas, inúmeras, inúmeras, a nossa espiritualidade, a Deus, a muita coisa, mas nós vamos poder nunca esquecer, para que possa ter tudo isso, nós temos que ter mais estabilidade no nosso emprego, nós temos que ter, sei lá, por aquilo que nós somos remunerados, por aquilo que nós estamos fazendo. Então, nós temos que repensar tudo isso, o que se investe, o que se investe tem que reformar em qualidade de serviço para a comunidade. No primeiro dia de evento, foram realizadas as palestras, com a especialista em psicologia organizacional e do trabalho, Maria Elisa, com a mestre em gestão econômica, Juliana Sardinha, com o mestre em administração, Carlos Sampaio, e com a Auditora Federal de Controle Externo do TCU, Cláudia Mancebo. Encontro técnico de gestão de pessoas nos Tribunais de Contas do Brasil. E aí Obrigado.